A CIDADE NO BRASIL 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 Mais de uns tempos para cá Eu percebo que não A melhor linguagem Ou o meio para mim Pelo menos para algumas dessas histórias É o cinema E eu estou começando do zero Eu não sei nada ainda Então estou escolhendo os cursos E resolvi começar Por iluminação E depois fazer os outros Até me sentir A vontade Para poder fazer Esse primeiro Ou esses primeiros Curta-metragem Basicamente isso Eu estou aqui em São Paulo Mas Aqui do lado É do lado É rapidinho Que bom, Azel Que bom Sem querer te cortar Mas se você quiser Pode falar mais Aqui como eu falei A coisa é bem Aliás como é o curso também Isso é bem bacana Na BC Porque A gente tem uma troca intensa E assim A gente faz muito Fora da caixa Apesar de seguir Algumas coisas que são rígidas Porque Todo o corpo docente de lá Começando pelo próprio Pelo próprio Afonso O César que está entrando agora aqui Que ontem também Nos nossos escritores Diretor de fotografia A Fernanda Que está aqui também Nos auxiliando Que é da escola Mas Por exemplo O Raimundo É um cara que Ele estava se apresentando Agora há pouco Ele já tem experiência Com o Luiz Sene E ele quer aprimorar Para o audiovisual O teu caso É um caso Muito interessante Que é o caso Do futuro E eu posso dizer assim E o bacana É que a gente Não tem idade Para apontar Para o futuro Então assim Tem muita gente Que está ingressando No audiovisual Que é uma área Que eu não digo Nem aparentemente Que assim Eu tenho Eu tenho visto isso Tem muito para onde crescer A gente de fato Teve um período Que estava Espremido Mas agora Tem vários investimentos Acontecendo E vai ter uma demanda Para o mundo de obra E mais do que Essa história toda Do mercado Que isso é importante É lógico Que ninguém está aqui Apenas para passar tempo A gente também Deslumbra A parte Do mercado O audiovisual Ele vai ter Esse crescimento É importante Essa interdisciplinariedade Então assim Quando você vem Para buscar ainda Para conhecer Uma área Como é a de iluminação Você que é um cara De literatura Que de repente Podia estar E pode Isso não exclui Você fazer um curso De direção Fazer um curso De roteiro Fazer um curso De produção Fazer um Porque o audiovisual Tem essa Coisa bacana Como Raimundo Que está entrando De repente Para a iluminação E você também Pode derivar Para um curso De direção De fotografia Que é Que A princípio Eu faço Mas é importante O conhecimento Dessas áreas Para a gente entender Esse universo Perfeito É esse mesmo Que eu quero Exatamente Ótimo Como eu falei Eu estava me apresentando Aqui Que eu tenho 30 anos Um pouquinho mais de 30 anos Mas eu não quero entregar Muito a A idade Então assim Como eu te falei A gente tem muito futuro Aí pela frente Mas eu comecei Como estilo De fotografia Trabalhei como fotojornalista Em vários jornais E isso foi me dando Uma carga De experiência Principalmente No dia a dia E tanto nessa parte De contar histórias De a gente entender Esse universo Como na parte Técnica E prática De como Entender a fotografia Ou a base Da fotografia Que na verdade O audiovisual Também Não à toa Tem essa base De fotografia De entender A iluminação De entender As câmeras De entender Os suportes Como a gente tem E tinha Como o César Que estava aqui Há pouco Foi um cara Que filmou muito Em película Eu também Fotografiei em película Cheguei a fazer Algumas coisas Em película Mas hoje A minha experiência Porque eu tive Essa derivação Já na fase Do digital Para direção De fotografia Mas enfim A iluminação Ela É um desses elementos Que a gente tem Que dominar Para a gente entender A fotografia E entender o audiovisual É uma linguagem Eu também Atuei um tempinho Na área do direito De vez em quando A gente desvia de rota Mas a gente volta Mas isso Isso como dizem Também no audiovisual Ninguém é perfeito Eu voltei para cá Para o lado Bom da força Enfim Mas eu gosto Também eu estava Conversando com a Fernandinha Inicialmente Tudo Tudo isso Forja um pouco A nossa A nossa característica A nossa cabeça E o barato Também do audiovisual A gente ter essa pluralidade De gente Enfim Como uma construção Plural mesmo Uma construção Com várias pessoas Com várias cabeças Dentro de um set De filmagem Que é o que Vocês vão ver Principalmente Ingressando no curso Aqui Ou em outros cursos E quando estiverem Na vida prática Vocês vão entender Que o set É uma Transformação De grupo De equipe E isso é um barato Cara É assim Eu posso falar Que essa é a grande mudança De quando eu vi Do fotojornalismo É como Por exemplo Até o Graças a Deus Eu tenho Também Essa Esse espelho Como é o César Moraes Como é o Edgar Moura Que todos eles passaram Um pouco ali Pelo Pelo Fotojornalismo Enfim Outros fotógrafos Também Mais antigos Que conseguiram Passar Para o lado Do audiovisual E essa Congregação De pensamentos De cabeças De coisas acontecendo Então a gente Acaba entendendo um pouco A gente tem que entender Um pouco de roteiro A gente tem Que a gente tem Que ler um roteiro Para entender Como a iluminação Funciona Como é que a fotografia Vai ser Debatida Se você está fazendo A direção de fotografia Com um diretor De fotografia Que já Debateu com o roteirista E esse papo Vai ser com A cenografia Também Com a cenotécnica Com Enfim É uma criação coletiva E isso é muito Muito legal Então assim Na emenda do curso Eu estou me pegando Um pouco aqui Só para a gente Ter um roteirinho Mas eu quero ouvir Depois de vocês E não me deixem Falar tanto não Porque eu quero De fato ouvir de vocês É Pela emenda A gente vai começar A parte do curso Que são essas quatro horas Que a gente vai ter Lá na prática Que a gente vai botar A mão na massa E isso é muito legal Também dentro da ABC Porque Existe um equilíbrio Bacana Entre a teoria E a prática Que elas são Ambas necessárias De fato Só a teoria É uma coisa Que às vezes Fica maçante E às vezes O aluno Também fica perdido E isso não prepara A pessoa Não vai Não vai conseguir Preparar a pessoa Para vermos um set De filmagem Que é Muito o foco Que a escola tem De que é Realmente capacitar Quem faz Os cursos E quem está lá Para um set Para a realidade Prática Para a realidade De um set De filmagem E claro Eu não estou aqui Tirando todo O esforço Que as universidades Fazem Isso com Muita competência Com muita qualidade Só que um curso De quatro anos Um curso de três anos Ele É diferente Aqui a gente qualifica Ali Mais para o dia a dia Mais na Prática mesmo Então por isso Que a gente faz Esse equilíbrio Bastante Entre A teoria E a prática Ele coloca vocês Já de frente Para o gol E a gente já aprende A chutar Tanto que Para o Raimundo também Aqui é um bolsista Não sei se você está fazendo O curso lá na faixa Também Raimundo ou não Não, não Ah Mas legal Porque a gente também Tem um curso De 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 especialização Que junta lá Uma faixa Não sei se você conhece Mas enfim Aí seguindo um pouquinho Aqui o nosso roteiro A gente vai falar Sobre essas Diferenças de tecnologia De iluminação Por exemplo Raimundo é um cara Que vem de teatro Estava comentando com ele Que na Na parte cênica Você tem toda essa tecnologia DMX Que hoje você tem mesas Que são Fantásticas Você pode trazer aí A tua experiência E falar agora Um pouquinho também Mas assim Tem muitos equipamentos Hoje Que você tem o controle Por um iPad Por uma mesa DMX Pelo CRMX Enfim Que são tecnologias Fantásticas Que a gente não podia Imaginar isso Há 15 20 anos atrás Por notebooks É Notebooks Você memoriza Um set De luz Você consegue Transformar Durante a cena Quer dizer Modifica até Como você absorve A iluminação Dentro de uma cena De uma cena Dentro da dramaturgia Você pode Isso influencia Por exemplo Até a escrita Hoje Um roteiro Ele pode se adequar A essas tecnologias Porque Elas possibilitam Elas dão Muito mais Vantagens Para a pessoa Que vai escrever Porque ela sabe Que pode fazer Porque antigamente Se você quisesse Modificar uma luz Durante uma rodada De Enquanto você está rodando Por exemplo Você tem que entender Tecnicamente Como é que você Ia fazer isso E a gente mexia Com mesas Com dimmers Então tinha que ter Uma equipe Um cara que já Tivesse essa experiência Como tem Essa experiência De mesa De DMX De CRMX Que são os iPads Os notebooks Mas Hoje está muito Mais simples No sentido De que está Muito mais A mão Então A gente lá na escola Infelizmente Ainda não tem Esse equipamento Mas a gente vai Falar sobre ele A gente vai poder Falar sobre ele Vai poder até mostrar Na prática Eu vou tentar Até levar Alguma coisa Que Que lá Existem na verdade Equipamentos Que tem Que tem Terminais de DMX Então eles podem ser Assim Controlados por uma mesa A gente não tem uma mesa Exatamente Mas isso tudo Vocês vão conseguir Botar a mão E entender Como é que isso funciona Então Isso é até uma Isso é mais a parte Mas a gente Por exemplo Vai entender As diferenças Entre o incandescente O fluorescente Que é uma Uma iluminação HMI Uma iluminação LED E isso tudo Está no parque Que Ainda bem A gente tem lá Na ADC E vocês vão poder Botar A mão Nisso Entender E a gente vai discutir Isso tecnicamente É E aqui é interessante Porque a gente tem A A A tua característica Rosel Que é um cara Que está Entrando Está Nesse Universo Que vai se descortinar Para você Vai ser bem legal E tem Por exemplo O Raimundo Que é um cara Que já conhece Que eu posso falar O que é um parque Para ele Que certamente Ele sabe o que é O que é um Um Fresnel O que é um Elipsoidal Mas a preocupação Não é a gente Ter isso Assim É Isso que eu volto assim A teoria é importante Mas não é você ficar O tempo inteiro Tentando guardar Esses nomes Mas saber Como é a mecânica Como é que isso funciona Para que que isso serve Só uma pergunta Se você me permite Pode não 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 vai criar Um certo Um certo atrito O fato de Por exemplo Raimundo já saber Não da minha parte Atrito que eu digo Assim É O fato de ele já saber Bastante Me parece E eu não saber Nada Eu não teria Que fazer esse curso Com alguém Partindo do zero Ou isso não tem Num primeiro momento Tanto importante Olha Não Super importante A tua pergunta Até porque É Na verdade Assim É o teu entendimento Daquilo que você Queira aprender Para mim Eu que vou estar lá Instruindo Isso vai fazer Pouca diferença Mas eu É importante Eu entender Que você é um cara Que tem Já teve menos Contato Com a iluminação E o Raimundo E o Raimundo é um cara Então assim Isso funciona mais Para mim Mas não influencia Tanto na hora De eu dar uma aula Apesar de Ser importante Ter esse conhecimento Se você quer realmente Mergulhar Eu acho importante Para conhecer a iluminação Não é que você saia de lá Já iluminando uma cena Mas como eu te falei Isso pode ser importante Para que você entenda Até efetivamente Se você Na continuação Fizer um curso de direção Fizer um curso de roteiro Você já Conheceu aquele universo Então você já Absorveu assim Ah Essa cena aqui Que isso é tão importante Que você falou E a gente sente lá No dia a dia Quando a gente está dando aula Que de fato Tem alunos Que eles têm Esse desnível Vamos dizer assim De conhecimento Mas a questão Não é o desnível De conhecimento Mas às vezes É o desnível De interesse Do ponto que A pessoa Queira de fato Aprender Então assim Não é necessário Porque de repente A tua finalidade Não é sair de lá Iluminando uma cena Mas se você quer Conhecer O seu universo Então Você será muito bem-vindo Como eu acho assim Eu não Não é um curso Em que eu não vou Eu não vou mergulhar Tão fundo E também não vou ficar Tão raso Porque na verdade A gente vai ter que ficar ali Num meio termo Para que você Conheça aquele universo Para que o Raimundo Saia de lá Com coisas além Do que ele já sabe Mas de fato Essa junção E essa troca Que vai ser legal Eu acho que aí É que está O que a gente consegue Entregar De fato Bacana Principalmente porque Nessas quatro horas A gente vai dar Essa passada geral Mas na hora Que vocês forem Fazer as outras Dez Vinte horas Que são os dias De filmagem O pré-light Aí é que você Vai realmente Mergulhar Nesse universo E aí você vai entender Aquela luz Que foi falada Na parte Prática Lá em Vamos dizer Prática teórica Que eu tive Agora eu entendi Como ela funciona Qual é a função Dela aqui Entendeu Então assim Muito legal Você ter colocado isso E eu Pessoalmente Eu acho Fantástico É um desafio Para mim também Exatamente Trazer para a balança E trazer Esse equilíbrio Entre o que é Vamos dizer assim A tua inexperiência Para essa área E um outro aluno Que tem uma experiência Maior Mas isso Desde que você tenha Esse interesse De fato Que isso Venha Acontecer E tomara que você Esteja com a gente Você vai ver Que isso Não vai ser O primordial Se não Eu não A gente Claro A gente tenta Sempre nivelar Por cima A gente vai dar Todo o nível De informação possível A gente vai jogar Todo o nível De informação Mas a gente Quer trazer Para o universo Então o importante É que A coisa Siga Está muito bom Eu sou desses Que correm atrás Eu tenho disciplina Eu me dedico Então Eu vou fazer o possível Assim para Estar integrado Totalmente integrado Não Que bacana Eu adorei a pergunta Rosel Que bom Prazer Raimundo Viu que legal E é mais ou menos É essa a troca Né Raimundo E claro que E nessa coisa Da coletividade Como eu te falei Cara A gente aprende Assim Num bom sentido É um empurrando o outro Um cutucando o outro É um conhecendo Eu tenho Lá na BC Para mim Também é uma aprendizada Eu vejo muita gente Às vezes Que chega assim No primeiro momento A pessoa se sente Que o cara está perdidinho Segue em tiroteio Como ele está Mas assim Quando ele pega o pique Na verdade é isso É E é uma coisa Que o audiovisual te dá Ele te puxa Tanto quando Quando o cara não quer Ele é o primeiro A ficar no canto Assim Ele próprio Já se exclui Porque na verdade Ele não está entendendo Que aquilo ali É um trabalho de equipe Entendeu Então mais do que você Aprender a terminologia Eu acabei de falar Alguns termos Exatamente já Para pirar teu cabeção Assim O que é um par Né Um par 64 Um par 38 Um par não sei o que Para o Raimundo Ele fala assim Pô Isso aqui para mim é mais Né Não Isso tudo Vai ser absorvido Eu tive De um instrutor meu Que eu acho fantástico Que a gente É E é uma coisa Que às vezes Também pira o cabeção No aluno É assim A gente vai aprender Para esquecer A primeira vez que eu ouvi isso Eu falei assim Pô Peraí Como assim Como assim Eu não vim aqui para aprender Eu não estou pagando Para aprender E esquecer Mas eu Depois ele foi Claro Foi me explicando E é isso que eu estou Já passando para vocês E é o barato A gente poder Fazer essa Tradição E essa tradução É que nem quando você Dirige carro Você aprende Para esquecer Onde está a marcha Você não vai ficar olhando Toda vez que você Vai passar a marcha Onde ela está Que é a primeira Ali na frente Que é a segunda Aqui para trás Enfim E no audiovisual É bastante isso Em hora que dentro do set O chefe de iluminação O gafia Não sei o que Ele começa a gritar Eu quero uma prolonga Mesmo que você Já não saiba exatamente O que é que é uma prolonga Você Depois de um tempo Você Já sabe onde está Já sabe o que pegar Já sabe E às vezes O cara nem grita Ou grita No bom sentido De que Dá um comando Você já entende Que a coisa está Acontecendo Ou seja assim Eu preciso De uma extensão Se você não Chama aquilo de prolonga Como a gente chama Mas chama aquilo de extensão Você já entendeu Qual é a necessidade Que tem dentro do set Então assim De fato Terminologia Não é isso Raimundo Se eu estiver errado Você me corrija Porque aqui É para a gente trocar E não tem esse papo Só de que é instrutor Que a gente não pode Ser corrigido Enfim Mas é isso Você entendeu Aqui eu tenho Que ter uma extensão Preciso ter uma linha De energia E o básico A gente sabe da vida O que é eletricidade O que é uma lâmpada O que é não sei o que O que é a luz do sol Então A iluminação é isso Ela começa pelo Mais básico Então assim Com certeza Poderia tentar falar um pouquinho Sobre isso com o Rosel Por favor Não cara O professor tinha falado Agora há pouco Sobre Vocês estão me ouvindo bem? Sim Beleza O professor tinha falado Agora há pouco Sobre multidisciplinaridade E interdisciplinaridade E é muito sobre isso Tecnicamente Rosel Tecnicamente falando Eu vou saber iluminar uma cena Mas eu não estou indo lá Para tecnicamente De aprender a iluminar uma cena Estou indo pela troca E por toda a experiência Por exemplo O professor tem uma vivência no direito Você tem uma vivência Na literatura E a luz Ela vai ter Diversificadas funções Dependendo muito De tudo Existem funções estéticas Eu vou seguir um cara da literatura Eu posso indicar um livro De um autor brasileiro Sobre iluminação Um livro básico Função estética da luz Eu acho que eu vou até reler Antes da gente começar Conhece, né, Marco? É um dos poucos livros Produzidos aqui no Brasil Sobre iluminação Assim Enfim, infelizmente A gente não tem Uma produção acadêmica Muito, muito, muito Significativa Ainda não Com certeza vai ser Daqui pra frente Se Deus quiser Se Deus quiser E é por aí, cara É por aí, sabe? Tô indo pra lá Pra aprender Com outras pessoas Também A experiência Que a gente tá construindo Muito bom Me encontrar Colegas e professores Como o Marco E como você Com esse espírito Assim Porque é onde Eu mais me dou bem É onde eu mais sinto Que eu posso De alguma forma Contribuir E daí eu tiro muito Daí eu aprendo Não, muito bacana Eu posso ter agindo Mas é muito bom Você falar isso aí Obrigado Nada, tamo junto É isso aí E não E olha Eu realmente Eu provoco isso O tempo inteiro De vez em quando Eu dou uma cutucada Em vocês Pra que a gente tenha Essa troca Que bacana Que o Ramundo Já trouxe Inclusive História do livro Que é um livro Eu vou ver até se Eu acho que eu tenho Em PDF E como aqui A minha parte Do direito Tá esquecida Eu sou diretor De fotografia Eu vou Pelo Vou fazer Uma subversão Ao direito autoral E hoje Vou tentar Passar pra vocês Tá Quer dizer O Ramundo Até tem Mas assim E é exatamente isso É como a gente Entende isso Esteticamente Porque o que ele falou É perfeito E eu Olha Isso é É um clichê Mas é Cada dia Cada turma Cada curso Que eu faço Cada sete De filmagem A gente tem Um aprendizado Completamente Diferente Porque são Situações Que a gente Ainda não viveu E a importância É isso Então assim Vocês vão ter Oportunidade De estar Quatro Confecções De quatro curtas Diferentes Cada um Numa função Que é Também isso A gente acompanhando Aqui um pouco Nosso roteiro Da emenda Então a gente Vai entender Como é que Essa comunicação Com o diretor De fotografia Vai ser feita Eu vou criar Uma situação Em que Claro Tomara que a gente Tenha um grupo Maior Se formos nós três Eu já estou Muito bem Acompanhado Então a gente Vai dividir Entre o que é Um gafe O que é Um Vamos dizer assim Um chefe de iluminação Como a gente chama Aqui lá nos Estados Unidos De repente tem outro nome Que é o Key grip Ou o próprio Chefe de eletricidade Quais são Esses assistentes Que vão funcionar Então a gente Vai fazer essas trocas De função Para vocês entenderem Como é a comunicação Com o diretor De fotografia Porque a gente Está ali A serviço Do que A fotografia Do filme Então isso também É importante De a gente entender Como eu falei Uma obra coletiva A gente está sempre A serviço do projeto Mais do que De pessoas O próprio diretor De fotografia Ele tem lá A sua função Definida Muito mais Pelas responsabilidades Que ele tem Então uma das coisas Que a gente vai ver E a gente vê Dentro do set É exatamente assim Qual é o nosso quadrado Qual é a nossa competência No sentido Do que O que nos compete E é claro Que a gente Pode dar ideia As ideias São sempre Divididas A gente vai conversar Isso mais Durante o curso Ou mais no futuro Enfim Quando a gente se encontrar As ideias São super bem-vindas Mas a gente tem Que entender O momento Para isso acontecer De como isso Pode acontecer Como isso deve acontecer Mas assim Essa comunicação Com o diretor De fotografia A gente vai entender A geometria Da iluminação Raimundo Que é interessante Você vê Raimundo Tem uma experiência Em cenografia Em luz cênica Como a gente chama Que seria mais ligada A teatro Raimundo É isso? Isso Basicamente A diferença Eu tive um professor Que ele falava assim Cara A gente que faz iluminação No teatro A gente é Arquiteto do efêmero A gente constrói momentos Você vive de construir momentos Então é muito isso É muito voltado Para o ao vivo Eu não tenho uma vivência Eu não tenho uma vivência Assim De poder De poder pegar a gravação Trabalhá-la depois Não É tudo muito no ao vivo Tudo muito no teatro mesmo E é para o olho Para o olho Para o cérebro Isso Exatamente Para os olhos A gente trabalha para a câmera Isso Exatamente É uma outra ciência E elas têm natureza Diferentes É uma outra ciência Você falou tudo Pô Olha Quero muito vocês do meu lado Porque assim É uma outra ciência É uma outra tecnologia É uma outra forma De linguagem Você trabalha com a boca de cena A câmera Ela pode girar Não que você não possa ter Um teatro de arena também Que já é diferente Né Mas assim A gente trabalha A gente trabalha em eixos Que normalmente o teatro Já não tem essa Em geral Não trabalha muito com isso Né Mas assim É Mas é legal que essas linguagens Às vezes Pô Eu estava vendo muito A história Que recentemente Infelizmente com a morte Do José Celso A gente Via como ele Operava dentro do Teatro Oficina Aquilo Não era uma boca de cena Mas ele trabalhava no 360 Era um teatro totalmente É Multi Né Multi Multi Linguagem Muito doido Completamente Fora de qualquer convenção teatral Exatamente E mais efêmero ainda Aproveitando a tua deixa A tua bola quicando Que a gente Aquilo era muito mais efêmero Né Muito mais sensorial Enfim Do que O teatro já é Mas o audiovisual também é sensorial É efêmero De uma certa maneira Apesar de que você pode ainda voltar Ver de novo Né Se aproveitar daqui Então assim Você pode rever rapidamente Você pode dar uma paradinha ali Tomar um negócio e voltar É Independente das experiências que você vive Isso tudo tem a ver com as linguagens Que a gente pode desenvolver É muito bacana Que a gente tem essa E é por isso que é tão rico Independente de eu saber O nome de qualquer Refletor Eu vou estar aprendendo Com você Com os colegas Com os colegas dos outros cursos A gente junta no set É Eu acho que é isso que me atrai tanto Nessa área Do Da Das artes cênicas Na realidade Não falo nem o audiovisual Ou o teatro Mas o quanto que é rico O quanto que cada trabalho É um trabalho O quanto que Que pô Um contra-luz Ele Ele Eu posso usar o mesmo equipamento Na mesma posição É Na mesma intensidade Dependendo do que está sendo construído Ele vai trazer uma outra coisa Completamente diferente para as pessoas Isso é muito legal Exatamente E aí também no nosso roteirinho É o que a gente vai falar Da geometria de iluminação Por exemplo A gente vai entender O que que é a luz lateral Aí de contra-e Pelo contra-eixo A luz Enfim Por que que o audiovisual Se utiliza mais Desse tipo de iluminação Assim como o teatro Tem também as suas Suas luzes Vamos dizer assim Mais Estabelecidas De alguma maneira Até por uma questão Também De De ambientação De geografia De espaço O audiovisual Também tem essas Tem essas questões Então Isso tudo E o legal é A gente Como eu estava falando Com o Rosel Acho que infelizmente Não sei se ele ainda está com a gente Aqui Acho que o quadro Eu estou Eu estou aqui Não sei se está congelado Mas eu estou Congelou Eu acho Mas que bom Então assim Isso Isso tem a ver com a linguagem Muito mais do que com a técnica Entendeu Rosel? Então assim De fato O mais importante Para a gente Lá na BC É entregar para vocês Como é Que a Como é que a A engrenagem funciona Como é que as peças Fazem a engrenagem Se movimentar E por que elas estão ali Qual é a função De cada peça Muito Muito mais Do que você Tentar explicar Se você sair de lá Decorado Com o nome de cada um Dos Por que O que é um HMI O que é esse acrônimo Do HMI Não estou preocupado Mas eu Entender como é Que a luz Ela se desenvolve Para um projeto Para uma linguagem Para Enfim Para ela dar essa poesia Que a gente Tanto busca Para esse efêmero Que é tão bacana Que a gente busca Na verdade O que é o que a gente Curta A gente curte Nisso tudo É a linguagem Disso tudo É a história Que a gente Quer contar Que é a história Que a gente Quer ouvir É a história Que a gente Quer fazer Então E é por isso Que é bacana Assim Tão bacana Um cara de literatura Via entender de iluminação Que seja mais técnico Que entende de literatura Obviamente Mas que a gente Consegue trocar E vivenciar Então É A gente vai saber Toda a parte técnica É claro Que a gente quer dar isso Para vocês Entregar isso Vamos dizer assim Um pouco mais mastigado Para que a gente Não se perca na comunicação Mas o importante É a criatividade É a criatividade É a gente Conseguir Absorver E a gente Saber resolver As questões criativas Dentro do mundo técnico E isso Dentro dos parâmetros Que hoje O próprio mercado exige Então assim A gente realmente Não está ali Para fazer No final disso tudo Um curta Que é entre amigos Nós não vamos fazer Um projeto nosso Nós três aqui Né Ou quem mais Venha se juntar A nós Para a gente Assim Ah legal Temos um Não A gente vai entender E tanto que a gente Vai respeitar Como a gente vai ter que respeitar O horário de gravação O horário de set de filmagem Como as coisas vão ter que se desenvolver Acabou Acabou Então assim Tem a pressão De um set de filmagem Que isso é bacana Para a gente dar Que tem muito aluno Também que às vezes Ainda está no No Dizia assim No paraíso Lá A nossa ideia É a gente mostrar Os dois lados O paraíso e o inferno Um pouco Para a pessoa entender O que que Como é que aquilo Se movimenta Assim E de novo Você que de repente Não tem tanto contato com isso Rosel Mas o Raimundo já tem Entende a pressão De uma estreia É Pô Tocou a terceira O terceiro sinal Vamos ligar essa mesa E vamos embora Que vai acontecer Mas a lâmpada está queimada A coisa não aconteceu E vamos embora Porque a bola está rolando Começa o jogo E acabou Muita fé Muita fé Então É isso É Eu acho que assim Quero ouvir Também mais de vocês Mas a gente vai Seguindo aqui Nosso roteirinho Que vocês vão ver lá A geometria da iluminação Eu tenho uma cola Aqui na outra tela Que eu estou E é por isso Que eu não tenho Necessariamente Tudo Nesse Nesse roteiro De cabeça Mas é o que A gente vai dar lá Comunicação com o diretor De fotografia Então É Como é que O iluminador O gafe Ele se comunica Qual é a função O que ele tem que trocar Com o diretor de fotografia Por que ele fala Com o diretor de fotografia E não necessariamente Direto com o diretor Ou assistente de direção Ou o diretor assistente Enfim Vamos aprender Vamos entender Como é que é Essa engrenagem Como é que é Porque no fundo Por mais Por mais Idílico Que a gente Pense isso tudo A gente está dentro De uma indústria Ainda assim A gente tem um produto Para entregar A gente A coisa é séria Tem dinheiro envolvido Ainda que seja Também um projeto De baixo orçamento Às vezes até gratuito Mas a gente tem Que entregar um produto A gente tem obrigações Mas isso também é importante Para a gente entender Essa dinâmica E a gente vai conhecer isso lá A gente vai falar Sobre o Tech Scout Que é um momento De planejamento Que é conhecer Onde a gente vai filmar Nas locações Entre outras coisas Mas o Tech Scout Não é só isso O Tech Scout Envolve reuniões Envolve outras áreas Do próprio audiovisual Com que a gente tem Que trocar E a área de iluminação Claro Todas são importantíssimas É uma das mais importantes A gente brinca Que sem o ator Tem filme Mas sem câmera E sem uma luz Ainda que seja no sol Nem rola Então assim Para dentro O audiovisual Vambora O pré-light Que é um momento Em que a gente vai ter Essas 10 horas Do curso Que tem a ver Com os curtas Que vão ser produzidos E a gente Até deixar É bacana Deixar claro aqui Que a gente não tem A gente não está preso Tão rigidamente A esse momento Aqui de 4 horas Como é que isso vai ser Vai ser uma hora Só falando de LED Uma hora só falando De geometria da iluminação Não Isso tudo É junto E misturado A gente vai esticar Um pouquinho dali Esticar um pouquinho daqui A gente vai falar também Sobre o tech scout Lá no pré-light Durante o dia Da filmagem A gente vai voltar A falar Sobre a técnica De iluminação Outros Outros princípios De iluminação Um tipo de luz Que a gente vai fazer O que é um Low key O que é um high key Não quero te assustar Rosel Mas assim O que são essas De novo Onde a gente Utiliza esse tipo De iluminação Que são as mais básicas De dois últimos Mas aí nem eu sei Então Que bom Não, mas Isso não me assusta Isso me instiga Brincando Então venha Então venha Mas tem o Que ar escuro Isso é lá Está lá no Caravaggio Então a gente passa Pelas artes Para chegar no audiovisual Para passar pela literatura Para passar pelo Pela psicologia É muito Vai passar pela Enfim Todas as áreas Do conhecimento É multidisciplinar E interdisciplinar Tem hora que você diz assim Ah, mas isso aqui Tem a ver com Com o mito da caverna É isso mesmo É o que a gente vive O que a gente faz É criar o mito da caverna E isso que eu acho fantástico A gente fazer um curso De iluminação na prática Mas indo ali visitar Caravaggio E outros pintores Isso é super instigante Sabe, estimulante Muito bom Então venha Agora, enfim Se vocês tiverem mais Essas 24 horas Elas são práticas São presenciais Não é isso? Sim Elas serão Elas são divididas Assim A gente só Para criar um cronograma De fato Então a gente tem Esse primeiro encontro Que será no sábado Que são essas 4 horas Para esse Para, vamos dizer assim Para reconhecer Para vocês conhecerem lá O parque de iluminação Que a gente vai trabalhar Mas é claro Que eu vou falar De outras luzes Mas o importante É porque E a gente tem Um parque de iluminação Muito legal Dentro da BC Com todas Essas É bem diversificada Então É bacana por isso Então assim Vocês vão ver De fato Não é aquela luz Só que eu posso Citar Então assim A gente vai ver Essas luzes Onde a gente vai falar Da geometria Então são essas 4 horas Em que a gente tem A técnica Esse bate-papo E as outras 20 horas Que são horas práticas De trabalho Mesmo E de pauleira No melhor sentido Para aprendizado E é claro Estarei sempre E assim como Outros instrutores Também estão Porque Aí a gente vai ver De fato Esses outros departamentos Tem outros instrutores Então a gente vai ver Um instrutor de direção Junto com a gente E a gente pode tirar dúvidas Dúvidas com ele Ele vai falar também Um pouco de iluminação Então Esses momentos São importantíssimos Porque O instrutor de direção Que eu acho que é o Chu Dessa vez Eu não sei se é o Hans Enfim Eles vão poder trocar As experiências dele Inclusive cobrar da gente E falar sobre a iluminação Dentro do ponto de vista De que um diretor exige Do que o diretor quer Do que o diretor O que está faltando O que está sobrando O que está bem feito O que não está bem feito Enfim Tem a cenografia A cenotécnica O som A gente vai ter Então Isso Algumas áreas Que eu estou aqui lembrando Logo de cara Mas na verdade A gente vai estar Nesse multiverso A gente realmente Vive esse multiverso Entendendo assim Pô, mas eu botei Uma lã Fizemos uma iluminação Porque estamos todos juntos Quando a gente erra Erra junto E quando a gente acerta Acerta junto Fizemos essa iluminação Foi pedida pelo diretor Mas eu esqueci do boom O cara do som Tem que estar ali Como é que isso Vai funcionar E aí a gente vai vivenciar isso Que é o dia a dia De uma filmagem É assim dentro de um set Eu brinco até Que assim O planejamento Que é a coisa mais importante Dentro do audiovisual O planejamento Ele tem um momento Até o dia do set Abril set Que é como Para o Raimundo Estreou a peça Agora a crise é outra Vamos Como ele disse Vamos rezar E vamos esperar As outras coisas Que virão Quando a gente estreia Então quando a gente entra no set A história é outra E não adianta a gente dizer Ah, mas no último filme Que eu fiz Foi assim Então será assim Para o próximo Próximo filme Que a gente vai fazer Esse é o único aprendizado Que a gente tem De fato É de que Nunca Um projeto é igual ao outro Nunca Então E esse é que é o barato É esse que a gente quer É esse que a gente gosta Nessa adrenalina Diga lá, Raimundo Se tiver alguma dúvida também Pode colocar Não, estava ouvindo Absorvendo É a ideia agora A partir desse momento Vamos lá Acho que está claro, né? Ficou tranquilo para vocês? Sim, bastante Sim Que bom Mas digam mais Se fosse A gente ainda tem um tempinho Aqui para Estava pensando aqui Marco Enquanto você e Raimundo Falavam aí No seguinte Se a gente Observa assim A história do cinema E pega aí Departamentos Soares Por exemplo A montagem A gente vê que Facilmente assim Ela veio Progredindo Mudando Avançando O roteiro também Passou Deixou de ser linear E tal Pode-se dizer Assim que Dentro dessas áreas A iluminação É aquela que menos Muda Mudou e muda É aquela que menos Sofre alteração Por exemplo Se a gente pegar A história do cinema No início E for estudar iluminação De repente A gente vai ver Que era uma luz aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui O que mudou Desde então Parece ser a mesma coisa É uma impressão Errada Errónea Minha Ou não Ela avança também Ela vem avançando Você entendeu? Não sei se eu fui muito claro Entendi Entendi É fantástico Eu acho que esse tipo De questionamento É sempre bacana A gente Inclusive Para a gente Exercitar Nosso Nosso pensamento De fato É uma coisa Que eu tento Visualizar O tempo inteiro Será que a gente Na verdade Não faz quase que uma fórmula E vocês Nós vamos conversar Com isso lá Vou dar aqui Um spoilerzinho Mas a gente vai falar Sobre Que até o Ramon Também já conhece Você de repente Nem tanto Outras pessoas Sabem Mas não sabem Tanto Enfim Exatamente daquela coisa Que eu te falei De equilibrar A gente de fato Tem Vamos dizer assim Um padrão De iluminação Que a gente poderia chamar Que seria Uma luz principal Um contraluz E uma luz de preenchimento Isso vamos dizer É o nosso beabá Nosso feijão com arroz Só que o grande barato É que isso é Apenas um começo É É como se fosse assim As notas musicais Que são sete Não sei se não me engano É Essa Essa A forma como a gente pode Reunir essas coisas É que é infinita E aí o barato O que você falou Tem a ver Você não está totalmente errado Mas eu Faria uma provocação Para você Tentar descobrir Exatamente De repente E com alguns exemplos Que a gente pode discutir Mais em grande Ainda que A gente não esteja junto E eu espero que sim Que a gente esteja no curso Mas assim De como era no início Do cinema Que já é Uma técnica Centenária Para os dias de hoje No fundo A gente busca Houve uma evolução E ela E ela é contínua Eu posso te dizer Que a iluminação Não é igual A mesma Do início do século Em que pese Ela Várias vezes Ia lá De volta Buscar alguns elementos E algumas Técnicas E algumas Alguma É que eu não gosto De usar essa palavra Eu acho que está meio desgastada Mas algumas narrativas Até Até da própria iluminação Que eram utilizadas antes Então elas são revisitadas Elas são Reformuladas Elas são Recolocadas E o barato é esse É de que a gente Também está criando Uma história É como a gente Estava falando A gente vai Lá no Caravaggio Para entender O que é O que é O que é O que é O escuro E a gente Utiliza Tecnologias Tecnologias Eletrônicas E Tecnologias de ponta Para às vezes Para tentar Refazer Um pouco disso Hoje a gente Tem tecnologias De iluminação Também não quero Dar um spoiler Mas assim Em que Se bobear Nem luz Mais como a gente Entende Elas vão ser Utilizadas Mas elas estão Ali inseridas Então a gente Também vai conversar Sobre isso E é bacana Que você traga Esse tipo de Provocação De pensamento Para a gente Também avaliar isso Mas eu te diria Que não A iluminação Ela teve uma evolução Ela não para de evoluir Ao contrário Acho que foi o Valdemir Que entrou aqui Ele não pôde voltar Estava aqui antes E ele estava colocando isso Que é um cara Que tem até mais experiência Ele já trabalhou Com fotógrafos Com diretores de fotografia Inclusive vários Estrutores lá Da ABC Com o Andigar Com o Anderson Enfim É um cara Que tem até mais conhecimento Dentro da área Mas E ele estava falando isso Porque o tempo todo Isso está se modificando E às vezes A tecnologia A iluminação Não necessariamente Ela mudou Eu vou te dar um exemplo Bem rápido Assim Que é interessante Da gente discutir Até lá no curso Para ver essas diferenças Mas uma das maiores mudanças Que a iluminação sofreu Foi no suporte No suporte De captação Não necessariamente Na natureza Que a luz Tem Então assim O fato de você mudar De película Para um meio digital Que é esse suporte digital Isso já fez A iluminação Em si Só por isso Ela já se modificou Então você vê Que essas modificações Essas Essas variáveis Elas O tempo inteiro Elas modificam A natureza das coisas E a gente Com certeza Vai discutir isso Tanto no nosso encontro No sábado Lá de quatro horas Quanto nos outros encontros No Trelate E durante os dias de filmagem Que a gente vai poder ver isso Acontecendo Eu não estou querendo Fazer nenhum mistério Aqui não É porque eu acho Que se a gente Se realmente Se a gente mergulha Sobre isso Se aprofundar agora Aí seria Papo aqui Para mais cinco horas Vocês vão ver Que a gente tem muito Mas é um pouco isso Você entender Por exemplo Que a película Se iluminava de um jeito E hoje O digital Se ilumina de outro jeito Ainda que a gente Utilize praticamente A mesma Quase a mesma Natureza de luz Que existia antes Já foi uma diferença Incrível Para a iluminação E não necessariamente Vamos dizer assim Uma lâmpada Teve que mudar A tecnologia Que ela utilizava Mas o suporte Já fez a iluminação Até como linguagem Olha, acho que a gente Já tem aqui Uma hora de encontro Acho que a gente Conseguiu debater Bastante coisa Estou aberto A ouvir mais de vocês Se tiverem mais perguntas A fazer Estamos aqui Não tenho pressa Mas também Para a gente Não se pendurar Tanto aqui Não, para mim Já está tudo Esclarecido Eu devo Me matricular Amanhã Ou no máximo Até segunda Porque Eu vou ter que pagar Com cartão E aí o meu cartão Virou esse mesmo Não, não Fica tranquilo Amanhã ou segunda Eu faço a minha inscrição Porque eu quero Fazer esse curso Muito bacana Muito bacana Seja bem-vindo O mundo já está com a gente Também Então Aguardo vocês E mais Outros colegas Enfim Como eu falei Vamos Vamos juntos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti